Uma policial federal morreu e outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente no bairro Santa Cândida. Uma das vítimas foi levada de helicóptero para um pronto-socorro. A batida aconteceu no cruzamento das ruas Marins Alves de Camargo e São João, no bairro Santa Cândida. Um carro bateu na caminhonete da Polícia Federal. Agente Renata Quinaldi de Souza, de 30 anos, morreu na hora. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente. Um casal que estava no carro e outros três agentes da Polícia Federal. Uma das vítimas, que teve uma parada cardiorrespiratória, foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O mecanismo foi muito violento. A pancada é bastante forte, não é? Bastante forte, bastante forte, que infelizmente uma vítima foi a óbita. Ao atravessar a via, acabou havendo a colisão com o veículo civil e o veículo da Polícia Federal acabou capotando e retornou à posição inicial. Então, isso que gerou o ejetamento das pessoas que estavam lá dentro. As vítimas, a princípio, não estariam com o cinto de segurança. Isso agravou mais o acidente.